Música Bolsonaro assina medidas provisórias sobre a modernização do trabalho remoto e proteção de trabalhadores e famílias em situações de calamidade pública. 4 bilhões e meio de reais do abono salarial PIS-PASEP ainda estão disponíveis para serem sacados pelos trabalhadores. E você vai ver também. Prévia da inflação subiu em março para o maior nível para o mês dos últimos sete anos. Número de mortos em atentado russo contra o teatro na cidade de Mariupol pode chegar a 300. E ainda, Estados Unidos e União Europeia anunciam força-tarefa para reduzir dependência da Rússia. Grupo de refugiados ucranianos consegue fugir da guerra em um avião fretado por um milionário russo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Música Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora é uma hora e dois minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro assinou medidas provisórias sobre a modernização do trabalho remoto e proteção de trabalhadores e famílias em situações de calamidade pública. A cerimônia de novas ações no programa Renda e Oportunidade aconteceu hoje no Palácio do Planalto em Brasília. O governo federal lançou duas medidas provisórias que devem regulamentar novas formas de trabalho, melhorar a proteção previdenciária e proteger trabalhadores e famílias em situações de calamidade pública. Uma delas propõe modernizar o trabalho remoto e o auxílio alimentação e inclui a possibilidade de adoção do modelo híbrido de trabalho e a contratação com controle de jornada ou por produção. Essa medida define regras em relação ao teletrabalho, o chamado home office, que se intensificou durante a pandemia. A segunda medida provisória assinada pelo presidente envolve proteção aos trabalhadores durante o estado de calamidade pública, que permite que o setor público busque preservar empregos, empresas e a renda do trabalhador. Os gestores vão poder reduzir a jornada de trabalho e do salário ou suspender temporariamente o contrato de trabalho em acordo com o pagamento do benefício emergencial. O presidente Jair Bolsonaro lembrou das dificuldades enfrentadas na pandemia e dos problemas evitados em relação à economia. As consequências foram realmente não muito boas para a economia, em especial aquilo que mais prejudica a todos, em especial os mais humildes, que é a inflação. Mas mesmo assim, se evitou, em especial através do Ministério da Economia, o desemprego abatesse sobre nós. Lembro que nos anos 2014 e 2015, desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteiras assinadas. 2020 ficou no zero a zero, porque a equipe da economia especial trabalhou com os programas do PRONAMP, do BEM e atendendo os mais necessitados. E olha só, 4 bilhões e meio de reais ainda estão disponíveis para serem sacados pelos trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS-PASEP. O prazo para o saque do PIS vai até o dia 31 de março. O abono salarial PIS-PASEP ainda tem 4 bilhões e meio de reais para serem sacados. O calendário de pagamento do PASEP já terminou e o do PIS vai até o fim deste mês. Mas mesmo após o prazo, o valor ainda pode ser resgatado pelo trabalhador até o dia 29 de dezembro. A Caixa, responsável pelo pagamento do PIS, informou que até 24 de março foram disponibilizados 17 milhões de parcelas do abono aos trabalhadores, num total de quase 15 bilhões e meio de reais. Mais de 4 milhões de beneficiários ainda devem sacar o valor. Já o pagamento do PASEP pelo Banco do Brasil foi realizado até esta quinta-feira para cerca de 1 milhão e 770 mil trabalhadores, com desembolsos que somam 2 milhões de reais. Cerca de 900 mil beneficiários ainda não sacaram o benefício. Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos. E ainda falando de economia, a prévia da inflação subiu em março para o maior nível para o mês dos últimos 7 anos. O resultado veio acima do esperado e foi puxado pela alta dos alimentos. Puxado pela alta dos preços dos alimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,95% em março, após ter registrado taxa de 0,99% em fevereiro. Segundo o IBGE, trata-se da maior variação para o mês de março desde 2015. Em 12 meses, a inflação atingiu 10,79%, acima do registrado nos 12 meses anteriores. Já são sete meses seguidos, com o índice acima dos dois dígitos no acumulado de um ano. Na passagem de fevereiro para março, houve alta em todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, com destaque para a alta dos alimentos e bebidas, que respondeu por 0,40 ponto percentual do IPCA 15 do mês. As principais pressões de alta entre os alimentos vieram da cenoura, do tomate e das frutas. Ainda houve altas expressivas na batata inglesa, no ovo de galinha e no leite longa-vida. Também registraram alta a habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. E como hoje é sexta-feira, é dia do quadro Economia de um jeito simples, não é, Pathy? Isso mesmo. E quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Kleber Werneck. Boa tarde, Kleber. O que você preparou... Boa tarde, Kleber. O que você preparou para a gente hoje? Boa tarde, Pathy. Boa tarde, Dani. Vocês lembram que na semana passada a gente mostrou a perda de renda do brasileiro, que é puxada pela inflação. Mas o que causa o aumento dessa inflação? É o que a gente vai mostrar hoje. Segundo um levantamento do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, os principais vilões foram as frutas, legumes e verduras. Para a gente ter uma ideia, o aumento das verduras foi de 20% e dos legumes maior ainda, 24%. E para mostrar isso na prática, eu fui até uma feira livre. Vamos ver? E eu estou bem na frente do estádio do Pacaembu, na região central de São Paulo, onde todas as quinta-feiras acontece uma das feiras livres mais famosas da cidade. É aqui que nós vamos mostrar como a inflação tem sido influenciada pelos preços das verduras e dos legumes. Eu vou começar mostrando uma lista dos produtos que mais tiveram reajuste. Em primeiro lugar, aparece a cenoura, 98%. Em seguida, aparece a abobrinha, 64%. Em terceiro lugar nessa lista, está o pepino, 31%. E agora, ao meu lado aqui, está o proprietário dessa barraca, há 27 anos ele trabalha aqui no Pacaembu. Então, primeiro o que eu queria saber de você, Edson, é, os preços realmente tiveram uma alta acima da média nessa época? Acima da média, foi mais de 100%, muitas coisas mais de 100%. Tudo dobrou, o preço triplicou, tem coisas. Agora, com valores tão elevados, com reajustes tão grandes, o que você indica para a dona de casa, para o chefe de família, para substituir esses produtos que nós mostramos? A única coisa que mantém o preço foi a batata doce, batata doce e o chuchu. Isso aí foi a única coisa que não subiu. O resto foi para as nuvens, disparou mesmo. É uma dica boa, porque até comida saudável, alimentos saudáveis, indicados até pelos nutricionistas. Não, batata doce boa e chuchu também, é umas coisas, vai ter que fazer isso aí, né? Vai ter que substituir por isso aí, porque o resto, sem condições. Tá aí, então, a primeira dica do dia para você, em economia simples, de um jeito simples para fazer. E é importante registrar também que as frutas, que não foram divulgadas ainda, tiveram um aumento de 7%, também pesando para o bolso do trabalhador. Não está fácil para ninguém, né, Kleber? Dá ali batata doce e frango cozido, né? E é porque a gente tem sentido a cada dia no bolso, né, Kleber? Explica para a gente qual que é o motivo de tanto aumento. Olha, Dani, segundo os especialistas, a principal causa foram as fortes chuvas que atingiram o Brasil nesses primeiros meses. A gente lembra até da tragédia, né, que aconteceu em Petrópolis e essas chuvas afetaram a produção. Muitos desses produtos estavam em fase de colheita e acabaram sendo estragados, o que diminuiu a oferta e aumentou o preço. E não dá para terminar essa reportagem na feira sem comer um tradicional pastel de feira muito saboroso. E eu estou na barraca que faz o melhor pastel de São Paulo. Já ganhou esse título oito vezes. É tão famosa que eu vou mostrar para vocês, ó. Os cartazes aqui com os sabores são escritos em português e até em inglês. Isso porque vem gente do mundo inteiro aqui experimentar. O curioso é o negócio que passou de pai para filha. Quem está à frente do negócio hoje, está aqui ao meu lado, é a Adriana. Adriana, a gente mostrou agora o aumento das frutas e verduras. Esse aumento influenciou no seu negócio? Já influenciou um pouquinho. O pessoal deixou mais de comprar, está priorizando mais os alimentos básicos. E quando sobra, vem comer o pastelzinho. E quais são os sabores mais procurados? Ah, o carro-chefe ainda é o carne e o queijo. Por falar em queijo, eu estou aqui com o meu, não vou embora sem experimentar essa delícia de pastel. Agora, Dani, Paty, vocês não vão passar vontade, né, Adriana? Não, não vão passar. Fiz dois pastéis, um de palmito e um de carne. Está aí para vocês, então, vou levar dois pastéis para você. Isso é economia de um jeito simples e gostoso de fazer. É isso aí, isso a gente descobriu na rua, né? Quem diria? O aumento no preço das verduras e também das frutas acaba comprometendo o pastel. Pastel, aliás, que as nossas apresentadoras gostaram muito. Nós adoramos, Kleber, e comemos tudo. De fato. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, Kleber, e até a próxima semana. Até semana que vem. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. O número de mortos no atentado russo contra um teatro na cidade ucraniana de Mariupol, no dia 16 de março, pode chegar a 300. A estimativa foi feita pela prefeitura. A prefeitura da cidade escreveu em sua conta no aplicativo Telegram. Até o fim, nos recusamos a acreditar nesse horror. Queremos pensar que todos saíram ilesos. Dizem o contrário. Segundo a prefeitura, a entrada do abrigo, onde estavam centenas de pessoas, foi bloqueada por destroços e as operações de resgate foram complicadas pelos bombardeios incessantes. Há uma semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que mais de 130 pessoas foram resgatadas com vida, mas que centenas ainda estavam sob os escombros. A empresa de tecnologia espacial americana Maxar publicou no dia 16 uma foto do teatro tirada dois dias antes. No chão, a palavra crianças estava escrita em russo, em enormes letras brancas, na frente e atrás do prédio. Segundo dados da prefeitura, mais de 2 mil civis foram mortos em Mariupol desde o início da guerra. O presidente Zelensky considera que há cerca de 100 mil pessoas ainda bloqueadas nesta cidade portuária. Um grupo de trabalho formado por americanos e europeus vai se formando com o objetivo de diminuir a dependência da Europa de combustíveis fósseis russos. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, em conjunto com o presidente dos Estados Unidos. Vamos conferir o que ele falou. Essa iniciativa foca em dois problemas principais. Primeiro, em ajudar a Europa a reduzir a dependência do gás russo o mais rápido possível. Depois, reduzir a demanda geral de gás da Europa. Queremos que a Europa diversifique para longe da Rússia em direção de fornecedores que confiamos, que são nossos amigos, que podemos nos apoiar. Portanto, o compromisso dos Estados Unidos de fornecer mais 15 bilhões de metros cúbicos de GNV neste ano é um grande passo nessa direção. O grupo de trabalho vai ser liderado por um representante da Casa Branca e outro em nome da presidência da Comissão Europeia. O objetivo principal é garantir a segurança energética para a Ucrânia e a União Europeia no próximo inverno do Hemisfério Norte. A Alemanha realizou uma entrevista coletiva, também nesta sexta, com o mesmo objetivo e detalhou que planeja abrir mão do carvão russo até o terceiro trimestre do petróleo até o final do ano. O forte aumento dos preços da energia elétrica disparou os sinais de alarme na União Europeia no final de 2021, quadro que piorou depois da invasão russa na Ucrânia. Mudando um pouco de assunto, após os tiroteios que aconteceram no último final de semana, a cidade americana de Miami Beach passou a adotar um toque de recolher noturno. A medida é para evitar episódios de violência como esse durante as férias de primavera. Miami Beach está em uma situação de curva de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro. Essa temporada é muito movimentada, já que milhares de jovens viajam para a região. O toque de recolher começa às 11h59 da noite e se estende até às 6h da manhã. A medida será aplicada até segunda-feira. Este é o segundo ano consecutivo que a cidade recorre a um toque de recolher para frear episódios violentos durante o Spring Break. Em 2021, o município tomou a decisão após a detenção de mais de mil pessoas por distúrbios. A gente traz a seguir o número de vacinados contra a Covid aqui no Brasil e ainda. Grupo de refugiados ucranianos consegue fugir da guerra em avião fretado por um milionário suíço. Em instantes, nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta. Estamos ao vivo. São 13 horas e 19 minutos agora. E os novos registros de mortes por Covid estão abaixo de 400 a uma semana. E o Brasil já atingiu 658 mil vítimas da doença. Foram confirmadas mais 312 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 658.310. Também foram registrados 37.696 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.767.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 269 vítimas diárias. Em relação a duas semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda com uma variação de menos 46%. A média de casos na última semana foi de 34.292 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda com uma redução de 28% em relação a duas semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, apenas um estado registrou alta. Pernambuco. Em estabilidade, estão dois estados. Rio de Janeiro e Rondônia. 23 unidades da federação registraram queda. O estado do Espírito Santo não divulgou os dados. E agora vamos para um balanço do número de vacinados aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 410.175.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso vacinômetro, segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 175.545.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,29% da população. Enquanto mais de 159.513.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 74,78% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 75.117.000 pessoas, cerca de 35,21% da população. Mais da metade das crianças tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E agora a gente volta a falar do conflito no leste europeu. Enquanto muitos russos apoiam a invasão da Ucrânia, alguns se colocam contra. Destes, centenas preferiram deixar o país e se refugiar na Sérvia. Nos dias seguintes à invasão russa da Ucrânia, amigos foram presos. A liberdade de expressão foi reduzida e a economia russa afundou. Marina então decidiu fazer as malas e fugir de Moscou. No primeiro dia da guerra eu fiquei chocada e não sabia o que fazer. Sinceramente, nunca pensei que eu poderia sair. Não tinha passado pela cabeça porque eu tenho muita coisa em casa. Mas no segundo dia da guerra percebi que a única coisa me prendendo em casa eram minhas coisas. Mesmo a 2 mil quilômetros de distância em Belgrado, a ex-agente de viagem de 41 anos não consegue escapar da propaganda russa. Na Sérvia, muitos apoiam a intervenção na Ucrânia. O país balcânico se tornou uma via de escape para muitos russos, por ser um dos poucos destinos possíveis depois das proibições de voos no continente europeu. Rússia e Sérvia mantêm vínculos fraternais há muitos séculos, com base na herança eslava e ortodoxa. Só que muitos russos exilados no país são contrários à política do Kremlin ou fogem das consequências catastróficas pela invasão e as sanções. Meu pai me culpou, disse que não sou mais um patriota e que estou deixando o país quando deveria ficar e ajudar a economia. Mas do meu lado entendi completamente que se vou ficar e ajudar, todos os impostos iriam para a guerra. Muitos sérvios respaldam o governo russo e compartilham com Moscou o ressentimento contra a OTAN, forjado pelos bombardeios sobre Belgrado em 1999, em resposta à Guerra do Kosovo. Belgrado é a única cidade europeia que registrou grandes manifestações de apoio a Putin e críticas à OTAN. O governo sérvio condenou o conflito na ONU, mas se recusou a aderir às sanções ocidentais contra Moscou. Não há um número oficial de russos exilados na Sérvia, mas um grupo no Telegram para os recém-chegados tem centenas de integrantes. E um grupo de 90 refugiados ucranianos, formado principalmente por mulheres e crianças, conseguiu fugir da guerra em um avião fretado por um milionário suíço. Ao todo, Guido Flury já ajudou mais de 300 pessoas a saírem da Ucrânia. Este avião transportou 90 refugiados ucranianos de Krakow, na Polônia, para a Suíça. O voo foi fretado pelo milionário suíço Guido Flury, que foi pessoalmente com a família buscar os passageiros. É importante para aqueles que não estão em uma situação fácil que sintamos uma responsabilidade, uma obrigação para com eles que consigamos nos colocar no lugar deles. Você tem que ver como é boa a vida aqui na Suíça. Temos tudo o que precisamos aqui. E há pessoas que estão fugindo, portanto, não há escolha. Temos de ajudar. A solidariedade aqui na Suíça é enorme. Tradicionalmente, meu país apoia ações humanitárias. Flury se inspira na própria infância difícil em um orfanato. Este é o segundo voo que o milionário organizou desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. A maioria das pessoas a bordo são mulheres e crianças. Foi muito difícil para a gente, porque somos uma família jovem. Temos nossa casa na Ucrânia e tivemos de deixar tudo para trás. Minha mãe está com minha avó e tem muito medo por elas. É muito difícil para a gente. Ainda assim, tem três filhos. Precisava salvar eles. Precisava salvar a vida deles. Mas a viagem não termina em Zurique. Eles ainda têm de continuar a ter vários pontos de recepção. Duas dúzias de refugiados vão para o antigo lar de crianças em Solotum, onde Guido Flury passou parte de sua infância e que ele comprou para transformar em um monumento em homenagem às crianças acolhidas. Como Olga, a Lona tomou a decisão de deixar os pais em Kiev para salvar seu filho. Seu marido, que como ela trabalha no departamento de polícia, ficou para trás para defender a capital. Não sei o que me espera na Suíça ou em outro país, mas não tem outro jeito. Tenho de fazer isso, mas não sei como podemos ficar na Suíça com meu filho. Meu filho é muito novo para ir para a creche, mas talvez a Suíça me ajude. E eu trabalhe e meu filho consiga ir. Desde 8 de março, Flury trouxe cerca de 320 pessoas para a Suíça e espera chegar a pelo menos 400 com a ajuda de associações e em cooperação com as autoridades suíças, polonesas e ucranianas. A guerra já forçou mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos a deixarem seu país. Que bacana a atitude dele. Por mais pessoas assim no mundo, não é, Pai? Com certeza. São elas que fazem a diferença. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa sexta-feira para você. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 em 50. E claro, eu espero você. Até mais. E aí